Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i5 completo com 8GB de memória, SSD de 256GB e bateria nova, está aqui a bateria dele velho, eu vou estar fazendo vídeo com a bateria nova, então vamos lá, ainda nem encheu, mas com a bateria nova, está aqui, ainda falta 30 minutos para encher, está 91%, mas já dá para vocês terem uma noção da bateria, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado, mas nesse caso ele está com a bateria nova, então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2450M, segunda geração 2.50, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de DVD, eu vou dar a opção de troca para um HD de 750, caso o cliente queira é só lhe falar no ato da compra, se não falar nada vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, deixa eu só colocar aqui o webcam para fazer o teste, então vamos lá. Pronto, tem o webcam, está funcionando normal, tem microfone e vamos testar a internet. Bem, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, então vamos lá. Deixa eu até aumentar um pouquinho o brilho aqui. A parte interna está bem conservada, não tem detalhe nenhum, risco, não tem nada para mim poder estar destacando, o aparelho é usado, mas não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Na parte externa dele também está bem conservado, deixa eu tirar até o brilho, acho que é melhor. Está aqui, não tem também detalhe nenhum, para mim está mostrando. Se tiver marca de uso, mas não tem risco, não tem nada. Aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, gravador de DVD, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi, fone de ouvido, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, entrada de cabo de rede. Uma mais uma USB 2.0. Bateria nova, está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, eu entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.